O que acontece quando duas motosserras tentam se cortar? Quebra o dente. Posicionamos duas motosserras de modo que suas lâminas irão inevitavelmente se encontrar. Será que elas vão se cortar ou se destruir? Vão quebrar o dente, pô, não vai? Vamos descobrir. Eu acho que vai quebrar o dente, digita dois. É iniciado o movimento. No momento do choque, a corrente da motosserra de baixo se solta. A motosserra de cima conseguiu exercer mais pressão. Veja o replay em câmera lenta. É isso aí mesmo. A corrente se soltou, mas pelo menos não saiu voando. Vamos então trocar a corrente da motosserra por uma ainda melhor e deixar ainda mais apertada. Vamos ver o que acontece dessa vez. A mesma coisa. A mesma coisa acontece. A corrente se soltou novamente. Parece que as motosserras são mais fortes do que pensávamos. Então vamos repetir o tempo. Estão ouvindo uma voz estranha atrás? Vocês ouviram alguém rezando atrás do bagulho? Teste, mas dessa vez vamos até o limite. Mesmo após a corrente se soltar, vamos continuar e ver o que acontece. É iniciado o teste final. E a motosserra começa a cortar a base da outra motosserra. Mas parece que até mesmo ela é forte demais para ser cortada. Estragou a motosserra. Você tem um real? Oi? Você tem um real? Não tenho, chefe. Sério? É de verdade. Caramba, o mudão vai acabar, hein, véi? Ó, ó, ó. Vai acabar, né, véi? Fala o seguinte, tome então pra tomar um café. Bom dia. Bom dia. Preciso ter um real? Não, não. Não tenho, não. Não tem um real? Não. Não. Ei, o mudão vai acabar mesmo, né? Fala o seguinte, ó. Só vinte pra você. Vai tomar um café. Não, faz questão. Não tem um real, pelo amor de não. Vai tomar um café. Vai tomar um café. Boa, você tem um real? Não, calma aí, irmão. Irmão, você é um morador de rua te encarando, você não fala algum problema. Você sabe que ele tá com fome. Ele tá olhando pra comida, pô. Caralho, o cara meteu em algum problema. Não tem um real, não. Não tem um real? Não tem, não. Não tem um real? Não tem. É, o mudão vai acabar mesmo, hein? Ô, faz favor. Como é que você sai pra comer, não tem um real? Não. Quantos reais deles aí? Não, faz questão. Não tem um real, galera. Não tem um real, não. 40 reais, ó. Deixa a ideia de caixinha pra vocês, tá bom? Como desbloquear a skin secreta de... Essa mina montou um Lancer insano. Se liga nesse vídeo. Opa, tudo bem, minha querida? Qual é o seu nome? Lívia. E eu sou o Victor. Lívia. E essa nave aqui? Eu acho que é um dos Lancers mais modificados e mais top que eu já vi na minha vida. Lívia, quanto que você gastou assim por alto nesse projeto? Ah, acho que além do valor do carro, uns 50k. 50k? Além dele. Ou seja, mais de 100 mil aí. É, não passou muito disso, não. Não foi muito mais, não. Lívia, pra você... Ah, mas esse aqui é o Lancer que não anda muito, né? O carro, ele é bonito ou ele é veloz? Ele é bonito. Ele é manco. Ele é manco? Ele é manco. Quantos quilômetros por hora você já atingiu com esse carro? Manco, sabia. Ai, acho que um 190. 190? É, no máximo. E a mais? É? E a mais? Não sei, hein? Dá medo. Ele é manco de verdade. Boa, Lívia. Dito isso, 120km do carro. Direção tremendo. Começando o dia fazendo o molho do Big Mac. Olha que fácil. Aqui a gente chama de molho especial e é bem parecido com aquele que vai no Big Mac, tá ligado? Então colocamos um pouquinho de maionese, mostarda, ketchup e um pouco da água do picles. Eu sei, parece doideira, mas confio, o bagulho fica bom. Parece que vai dar tudo errado, mas fica da hora. Comenta a palavra molho aí que eu te mando a receita certinho. Aqui eu tô fazendo no liquidificador. Alguém mais tem problema pra falar essa palavra? Liquidificador. Enfim, tô fazendo aí nessa máquina, então. Mas dá pra fazer na mão, então é bem facinho. E olha a textura. Nessa hora também o fornecedor já entregou nossas batatas crinkle já, então já peguei ali pra dar aquela guardada nervosa. E batatinha crinkle, vocês sabem, né? Que funciona muito bem no delivery. Aí já comecei a encher os potinhos de maionese de 30 gramas, que a galera compra aqui no delivery e custa 2 reais. Maionese que eu já ensinei como faz aqui nos vídeos. Caralho, é o rei dos molhos, essa porra. Só tem molho nessa luchonete aí, pai. Bem fitness também, quase sem óleo. Dá uma olhada. Aí pra finalizar as preparações, eu termino cruzando o queijo cheddar. Teve gente que falou até que não precisa cruzar o queijo porque ele já vem separado, mas o bagulho ganha muito tempo na hora da operação. Acabei de assistir o filme que quebrou a internet dos últimos dias. E não, eu não estou falando de Um Mundo Depois de Nós. Eu estou falando de outro filme que também tem uma história bem bizarra. Ele tá disponível de forma gratuita pra você assistir lá no YouTube. Na trama nós vamos acompanhar ali um homem que vai ali num banheiro no aeroporto. Esse cara tá mega estressado com o trabalho. Também tá... Acabei... Não voaria nisso nunca, véi. Isso aí é risco de morte. Não voaria nessa porra nunca, não. Na moral mesmo. Olha isso aí, véi. Não voaria numa porra dessa? Não voaria não. E é particular essa porra aí, né, mano? O que essa porra é essa ali? Vai até limpar a tela, né? Quer dizer, a tela não, o vidro, olha. Não voaria nem fudendo. É o freio de mão? Meu Deus. Salvei. E como é que... Cadê o contato com alguém? Ele só vai? Caralho, ele só levantou o bagulho e tá voando mesmo. Pô, parece ser facinho, né, mano? Isso aí não é ele de famoso, não. Famoso não usa essa porra, não. Isso aí é dois ventinhos noroeste e já cai. Esse vídeo diz que é possível fazer uma granada de fumaça apenas usando uma caixa de fósforo e papelão. Então, bora ver se realmente sai bastante fumaça desse experimento. Já vou cortando a minha caixinha de fósforo, cortando a parte onde risca o próprio palito. Então, cortando ao meio e depois unindo elas ali e eu vou colocar quatro palitos de fósforo em cada lado e depois vou apertar com o elástico pra deixar tudo bem fixado ali no lugar. Agora que o nosso lacre de faísca já tá pronto, eu vou colar ele em uma tampinha usando a própria Superbonder. Depois eu vou recortar duas tiras da nossa caixa de fósforo pra ela servir como pino ativador do nosso mecanismo. E então, colando essas tiras bem na ponta da nossa caixa de fósforo pra eles realmente servir só como ativador ali. E agora que essa parte já tá pronta, eu vou enrolar ela num papelão. E agora, enrolando uma fita crepe em volta ali do nosso papelão pra ele não se abrir na hora do resultado. E como no vídeo eu usava uma bolinha de ping-pong como combustível, eu vou repetir essa ação, mas também colocando folha de papel ali pra dar uma queima melhor no nosso experimento. E então, jogando tudo ali dentro, agora eu vou usar o auxílio de uma faca pra fazer vários furos pra ter entrada de oxigênio. Agora com tudo pronto, bora em um lugar aberto pra gente ver o resultado. Esse vídeo diz que é possível fazer... Obrigado, OLF, pelo sub, mano. 11 meses aqui, apoiando um dos tremers mais top de todos. Que sua viagem seja abençoada, HBP Xelov. Sim, que o senhor sabia. Não é possível porque eles me veram... Sim, era possível porque eles me veram... Sim. 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 Mano, não é possível Eu tenho pra mim que os episódios do Simpsons São lançados depois do acontecimento Os caras hypam dois dias depois, não é possível, mano Mano, não é possível, velho Isso é verdade, mano Cara, eu tô louco aqui Opa, João, João, obrigado Joseph, obrigado pelo sub Olha, eu vou bando o Free Fire Agora, ele, ele, ele Ué, 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 ué Tá dando muito dano, ele não cai, ele não cai, Nobru Nobru, eu vou sair e vou foder Peguei ele, Nobru Eu peguei ele, vou entrar de novo Vou entrar de novo Entrei, entrei Tomaram ban mesmo? E aí, por que que os Nobru sumiu? Caralho, banheiro Nobru, caralho Banheiro Nobru Eu também tomei no... Eu também tomei, miado Nobru, eu também tomei, miado Quebramos o jogo Quebramos o jogo Nobru, eu quero jogar... Viado, eu quero jogar volta e pular, meu filho Deixa eu ver Oxi Dia 15, cagando em lugares aleatórios E hoje fui cagar no McDonald's E ver se o banheiro vem no padrão igual o lanche Mas antes eu vou comprar uma casquinha Pra não ficar na cara que entrei Só pra soltar um barrão E também tinha outra pessoa cagando Então foi o tempo de esperar Lá vai eu, com medo de encontrar um Mc Colosso na privada Mas não tinha nada, graças a Deus A melhor sensação de alguém que vai cagar fora de casa É entrar num banheiro e ver que tá limpo A última pessoa que cagou Deixou até o papel virado Fala, Gabi, cheguei só agora Onde já jogou? O papel não era bom Mas também não era uma lixa que arranca a pele do cu Banheiro é espaço e tem cheirinho de perfume O banheiro é espaçoso porque é banheiro de deficiente, né, mano? Porra, mano A lâmpada privada era macia Parecia que tava cagando na nuvem A descarga era igual de hospital Mas é muito prático E era poderosa Não tem risco do Mc Colosso ficar boiando lá Tem até cama se você tiver canção Sabe, quiser dormir Sabonete transparente e cheiroso Parabéns ao Macronaus O lanche é ruim, mas o banheiro é bom Nota final 10 de outubro Eu tava de boa pelo meu Instagram Quando eu me deparei com esse vídeo E quando eu vi esse vídeo A primeira coisa que eu pensei foi E hoje a gente vai brincar Oi, 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 oi Quero pegar um bass Então eu quero usar ele pra dar uma atmosferada Acho que eu vou colocar uma distorçãozinha nesse vocal também Só pra brincar Só que eu não quero que esse How Deep Is Your Love Tipo, aqui ela grita Só que eu não quero Eu quero mais de boa Tipo esse Sem gritar Aí eu quero fazer uma cópia desse daqui E aí Aí tem um bass aqui Ele sabe o que vai, né? Acho que é esse, né? Esse é melhor Vamos ver se funciona Ai Eu queria colocar também Uma capela de funk aqui no meio E de novo Vamos tentar pegar uma capela Que não seja muito pesada Que só fuma no balão É moleque boladão Não Fode no meu gato Ela fica de quatro e eu Vai sentando de perna aberta Eu quero ver sua calcinha Vai sentando Não A tropa tá perguntando Pra você que é safadinha How Deep Is Your Love É igual a visão Aí eu pego aquele outro Vai Nossa Vai 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 Acho que isso aqui dá pra usar também Caralho, ficou bom, hein, mano? Vai 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 Vivo 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 Obrigado.